Jornal da Cidade, oferecimento, Armazém da Ração, Rua Chagas Dora em frente a CEMIG, 3821-8382. Oi, essa é a edição de 18 de outubro do Jornal da Cidade, a gente volta a falar da greve dos servidores municipais em Lavras, o movimento está suspenso e vai ter uma audiência pública com a Prefeitura na semana que vem. Além disso, você acompanha os programas inéditos do Tem Ofertas e a previsão do tempo para essa quinta-feira. A gente começa o Jornal de hoje falando da greve dos servidores municipais em Lavras. O movimento começou na segunda-feira e está suspenso. A mudança é porque a Prefeitura decidiu conversar sobre alguns assuntos que têm gerado polêmica. Na segunda-feira, primeiro dia de greve, os servidores foram para a porta da Prefeitura de Lavras. O movimento é por conta de alguns projetos do Poder Executivo. Nós temos três itens da pauta, que é da revisão geral anual, que foi um absurdo no qual o prefeito mandou para a cama, o projeto de lei foi aprovado e tem o projeto do plano de cargos e carreiras dos servidores que está para ser aprovado. Ainda tem um decreto de lei também que congela, está congelado as progressões dos servidores. Então, esses três itens da pauta têm que sentar e negociar sobre isso aí. O presidente do sindicato disse que durante a manifestação, o prefeito José Xerém foi até o grupo conversar com eles. Esse processo já era para ter feito bem antes desses projetos, ter dado entrada na Câmara, porque os servidores não foram ouvidos, a entidade também não participou de nada, não foi ouvido. Então, agora a gente quer essa transparência, quer ser participativo, para a gente, pelo menos, ter a consciência e ver a verdadeira realidade. Então, agora a participação dos servidores é importante. Agora, a prefeitura vai realizar uma audiência pública para discutir o assunto junto com os servidores. Então, ficamos acordados ali de nós montarmos uma comissão. Essa comissão vai ter representantes do sindicato e foi solicitar, tivesse representantes de diversas outras categorias do município, da saúde, da secretaria de obras, das categorias dos motoristas. Então, vai se montar uma comissão. A minha secretária de RH está recebendo vários desses para pontuar essas dúvidas. Montando essa comissão para uma explicação ou outra maior, vai ser encaminhado os pontos de explicação na audiência pública. Na audiência pública vai ser discutido somente esse projeto. Ponto a ponto desse projeto. E por quê? Porque eu acredito que esse projeto vai beneficiar a cidade, vai beneficiar os servidores do município, e vai equilibrar as contas. Que o mais importante, que eu acredito, é que a pessoa receba o salário dela rigorosamente em dia. E que ela receba o que ela tem por direito. E que esses direitos sejam os mais próximos da similaridade possível entre as diversas categorias que tem dentro do serviço público aqui do município de Lavras. Segundo o prefeito, a expectativa é de que o projeto seja aprovado já na segunda-feira, 30 de outubro. Então eu acho que a consciência é muito tranquila, quem caminha com a verdade no que acredita, caminha leve. Eu caminho leve. Estou trabalhando pela minha cidade, trabalhando pela minha prefeitura, trabalhando pelos servidores contratados efetivos, pelas nossas crianças. Estou fazendo o que eu acredito mesmo. E espero que passe. Já para o presidente do sindicato, se o projeto for mesmo aprovado, a greve volta. A greve em si, ela não foi decretada o fim. E simplesmente ela está suspenso. E se houver, não houver a negociação por parte do executivo e legislativo e sindicato e servidores, nós vamos convocar os servidores de novo e a greve, ela dá prosseguimento pelaquela data onde a gente fazer a convocação aos servidores públicos. A audiência pública foi marcada para quarta-feira da semana que vem, dia 25, lá na Câmara Municipal. Agora é hora de ver o que diz a previsão do tempo para essa quinta-feira aqui em Lavra. Segundo o Instituto Climatempo, o dia deve ser de calor mais uma vez. A temperatura varia entre a mínima de 16 graus e a máxima de 30. Não deve chover, ventos em 11 km por hora, e o clima continua seco, com a umidade do ar chegando nos 27%. E hoje é quarta-feira, dia dos programas inéditos do Tem Ofertas. Neles você vê o que cada loja separou de melhor, sem precisar sair de casa. Dá pra escolher pelo celular ou pelo computador, e depois já vai direto fechar o negócio. Toda semana tem programa novo, e pra anunciar aqui com a gente é bem fácil, é só entrar em contato pelo e-mail, comercial.lavras.tv. Pessoal, é isso, o jornal está acabando. Para sugerir matérias, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais do Lavras.tv e pelo WhatsApp, nesse número que está aparecendo aí na tela. Tchau e até amanhã.